O Santa Fone é a força feminina para me curar Eu sei o que a chuva da roda, a força feminina para me curar É a força que mais o leão, que vive na terra, não vai ensinar É a força que mais o leão, que vive na terra, não vai ensinar É a força que mais o leão, que vive na terra, não vai ensinar É a força que mais o leão, que vive na terra, não vai ensinar É a força que mais o leão, que vive na terra, não vai ensinar É a força que mais o leão, que vive na terra, não vai ensinar É a força que mais o leão, que vive na terra, não vai ensinar É a força que mais o leão, que vive na terra, não vai ensinar Confira na força divina, que jovem te leva a noite de julgar Recebo a força da folha, a força feminina para me lutar Recebo a força da folha, a força feminina para me lutar É força de paz soberana, que jovem te leva a salva de final É força de paz soberana, que jovem te leva a salva de final Sentindo perfeita, rainha, é sentido, pode estar a reivindar Sentindo perfeita, rainha, é sentido, pode estar a reivindar Confira na força divina, que jovem te leva a noite de julgar Confira na força divina, que jovem te leva a noite de julgar Confira na força divina, que jovem te leva a noite de julgar